E as pessoas ainda acham muito que você é um trans? Acha. Isso é bom ou é ruim? Pra mim não faz diferença, né? Mas já tiveram preconceito com você? Já discriminaram você assim? Já. Quando eu falo... Porque você tem a voz grossa já, naturalmente. Mas aí você engrossa mais e as pessoas acham que você é homem, né? Acha. Tipo assim, numa festa, numa balada. Eu não tô afim de nenhum homem no meu pé encher o meu saco. Aí você engrossa a voz. Cheguei aí, linda. Fala, sai fora. Ficou assim por causa de boba, Carla? A sua voz? Nossa, eu fiz o uso de anabolizante. Mas em 2016. Mas a sua voz ficou grossa? Eu acho. Não é grossa. Ficou rouca, né? Meia rouca. Foi isso. Depois eu não fiz uso de mais nada. Agora eu coloquei o chip da beleza. Peraí, o que é chip da beleza? Chip da beleza... É um hormônio que você coloca. É um chip que você coloca em cima do bumbum aqui, ó. Intramuscular. Pra liberar o hormônio. Esse hormônio que tem aqui chama gestrinona e testosterona. Então pode ser que a minha voz engrossa mais um pouco por causa disso. Peraí, mas pra que serve isso? Pra dar hipertrofia. Ele serve como anticoncepcional. Não deixa dar celulite. Aumenta a massa magra. Essas coisas. Chama chip da beleza. Chip da beleza. Um monte de famoso coloca. Homem também coloca isso? Homem, mulher, todo mundo? Não, só pra mulher. Olha, eu acho que só mulher. É, porque esse hormônio pra evitar a gravidez é pra mulher, né? É. Nunca ouvi falar isso. Você coloca entre a bunda e é onde? É intramuscular, em cima do bumbum. Entendi. E é uma cápsula, um negocinho que vai se liberando um remédio. Isso. É um chip mesmo. Entendi. E aí você vai engostar mais sua voz. Ou vai ficar grossa, então? Hã? Sua voz vai ficar grossa. Então, se caso tiver alguma alteração, é por causa disso, né? Do chip. Mas já é grosso, só faz. Fala grosso aí. Fica falando grosso. Mas você gosta grosso? Eu gosto grosso. Imagino. Eu gosto grosso. Grosso? É que eu falo com você. Grosso. É, fala que nem homem. Ou homem. É. Alguém falou que homem também coloca aqui esse chip da beleza. Ah, então... Imagina. E na hora que você tá dando uma sapatada. E o cara tá lá dando pá, pá, catraca. E o cara fala, fala que nem homem na minha orelha, assim. Você fala o quê? Vai. Como é que é? Bora, porra. Você empresta, cara. Bota esse caralho aí. Bota tudo. Não regula, não regula.